Essa é a porra moleque, na dança é brabante, mano Hoje, hoje, hoje ela tá no galo Desce não, desce não, desce não, desce não, desce não, desce não, desce na frente do pai Vai, vai, a joelha à frente Hoje ela tá no grau É por cedo, é por cedo, é por cedo É por cedo, é por cedo A pra frente é a bunda, mas bunda, mas bunda, mas bunda pra trás Hoje ela tá no grau É buceta, é buceta, é buceta É buceta, é buceta, é buceta Vem te abunda, mas, bunda, mas, bunda, mas, bunda, pra trás Bunda, mas, 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 bunda, pra trás Reza, 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 porra, moleque, na dança é abrobante, mano Hoje, hoje, hoje ela tá no grau Desce nao, 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 desce na Hoje ela tá no grau É buceta, é buceta, é buceta Na frente e a bunda,� bunda,� bunda,ã,� Good angled إstatار Bunda pra trás, bunda,� bunda,均 acá Hoje ela tá no grau Hoje ela tá no grau É buceta, é buceta, é buceta Na frente e a bunda,均 acá Bunda pra trás, bunda,均 acá Bunda,均 acá BASBUNDA 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 BASTRÁS Amém.